E salve galera, galera, nossa, e salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Tactics Ogre, esse RPG clássico remasterizado aqui pro PC, caro pra cacete, não comprem. Vambora galera, vamos fazer aqui a missão de Tiny Mouth Hill. Eu já peguei nível 5 com os personagens em off, eu fiz um treinamentozinho. Vamos ver quem a gente leva aqui, bota o arqueiro aqui, Valkyrie aqui, você aqui na frente, você aqui, peraí, não, você aqui. Os amiguinhos nossos ali, eles são guests, eles não vão precisar ser colocados. Eles já vão aparecer aqui no grupo, então, simbora mano. Vamos escoltar aqui o campo de batalha, ver o que vai ter pra gente enfrentar. Quem estiver chegando agora no canal e não é inscrito já sabe o ritual, né? E quem já é inscrito no canal, taca aquele like, pô. Pera, é, quem já é inscrito dá aquele like, quem não é inscrito, se inscreve aí mano, pra receber mais vídeo. Aqui tem um Warrior, um Mago, um Hunter, beleza. Simbora, vai ser fácil isso aqui. GG, simbora. To battle. Sobre o primeiro episódio da série galera, eu tive que cortar um pedação dele por causa de música, tá? Então muita coisa da intro do jogo ficou esquisita porque a Square deu strike. Strike não né, ela deu copyright em várias músicas do jogo do começo. Então a intro do jogo tá cortada, tu não vê o boneco no cavalinho, então tá mó merda. Vamos lá. Rebeldes de Wallister, aqui? Então a Mórica caiu, de verdade. Reforços do rei, lá em Crisaro, blá 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 blá, caguei. Seus porcos, vocês morrem hoje. Bom, basicamente esses caras são do reino, são do reino de Crisaro que a gente tem aqui. Oh, o alado chegou aí maluco. Ah, ele decidiu se juntar a nós. Beleza. Eu sou o Canopus. Saiam da frente. Não, venham à frente e encontrem seu destino, cães. Ô louco. O cara é machão. O cara é machão. Derrote Orba, Orba, que é esse mago aqui. Orba é o mago de fogo, né? Seguinte, mano, eu vou... Peraí. Ah, os armiguinhos eles andam automaticamente, né? Os idiotinhos. Tá, vem pra cá você. Recruit. É, tem umas habilidades que eu equipei nos personagens. A gente não vai usar não, tá? O mago é implacável, né? Vem pra cá, mago. Ah... Fica aqui. O nosso arqueiro. Vou mover ele pra cá, mano. Fica aqui, arqueiro. Não vou ficar avançando com você, não. Ah, o va... Nosso Cornel, que é Valkírio. É um Valkírio. Vem aqui pra frente. Na real... Vem pra cá, Cornel. Ou vem pra... Vem pra cá pra perto da pedra, vai. Vamos ver as habilidades dele. Instill Lighting. Beleza. Isso aqui aumenta o dano de choque que eu vou dar. Ok. Ele tem... Concentration, Resist, Petrify. Eu coloquei umas paradas nele aqui pra... Ele ficar mais forte. Por enquanto a gente não tem magia, tá, galera? Sem MP. Essa é uma luta de Wallister. Não precisamos de ajuda de você. Teimoso como sempre, né? Como que alguém tão novo como você tem uma cabeça tão dura? Duro. Vou te mostrar o que é duro. Caralho. Caralho, jogou uma pedra nele. Caralho, velho. Ele jogou uma pedra no cano. O Vice tacou uma pedra no cara, mano. Que isso? Que maluco violento. Que coisa horrível. Você pode usar carruagem, blá, 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 durante a batalha. Ah. Ok. Então isso é uma maneira de eu dar um... Como é que se diz? Tem um nome pra isso, né? Quando você tá num jogo de RPG e você faz merda. Você pode dar um return, né? Esse tarô, o chariot tarô, parece que é isso. Você volta um turno pra você não se fuder. Completamente. Ah, vamos vir pra cá com o nosso Warrior. Warrior. Deixa eu ver. Ele tem Mighty Impact. Ele tem Pinser Attack. Vamos lembrar de posicionar ele nas costas do inimigo. Pra ele poder dar esses Pinser Attack. Pinser Attack triga quando a gente... Já dá pra atacar aquele cara lá embaixo? Não dá ainda não. Pera aí. Pinser Attack triga quando a gente... Tá nas costas do inimigo que levou uma porrada de um aliado nosso. Caramba, não dá pra atacar esse cara ainda não? Tem que vir pra cá, mano. Caraca, não dá pra atacar o maluco não? Porra, aqui dá. Aqui dá. Dá uma flechada, cuzão. Toma, 90 de dano aí, otário. Eita, porra. O arqueiro deles também. Lembrando, galera. Personagens que são Guests, eles não morrem, né? Então... Dá pra curar o HP do desgraçado? Vamos curar, vai. Pronto, curamos 60 de HP dele. Tá bom. Não vou nem andar com alguns personagens. Nossa, eu tinha bônus objectivo e eu não sabia. Caramba, Concentration. GG. Deadshot, Vulcan Lance. Eu posso dar umas magias aqui, mano. Vamos vir aqui. Mas não pegue ninguém. Não pegue ninguém ainda as magias, cara. Que droga. Eu vou mover meu mago. Cara, eu vou deixar o mago bem aqui no meio, mano. Fica aqui, mago. Boa, Cornel. O Cornel é tipo uma Valkyria, né? Eu tava tentando me lembrar qual era a classe do Cornel, mas acho que ele é uma Valkyria. Cornel. Taca choque nesse maluco aqui, Cornel. Enquanto a gente não precisar ir pra cima, a gente não vai. Ou eu posso vir pra cima desse arqueiro aqui? Hum. Who knows, galera? Eu vou vir pra essa pedra aqui, mano. Vim pra essa pedra aqui, vai. Pronto. Hoje lutamos pela honra de Wallister. Mas aonde isso nos leva? E o que que isso importa? Perdeu a coragem? Ou a sua irmãzinha pacifista te deixou meio mariquinha? Sempre se escondendo atrás da saia dela. Cabeça dura e bule. O cara bule nos amigos. Chega de você, homem pássaro. Jogou mais pedra. Melhor um pássaro do que um bruto. Caralho, toma! Mano! Vocês não são homens, são crianças. Caralho, que maluquice. Parece um episódio de anime, cara. Os caras tacando pedra no outro. Ah, deixe-me te contar algo, uma coisa ou outra sobre batalhas, Denan. Limpe a cera do ouvido e escute. A chave é dividir e conquistar. Ah, isso é verdade. Mesmo que você esteja enfrentando um gigante temoroso ou um ratinho, uma ratazanazinha. É assim que se faz. Foque seus ataques em um inimigo por vez e emerja vitorioso. Beleza. É, tá certo. É assim que se joga um RPG tático, porra. A gente se separa e faz as paradas. Aqui só tem dois inimigos, né? Vou vir direto pra cá. Na real, não. Na real, não. Eu vou vir direto aqui pra frente. Ahn... Deixa eu ver uma parada aqui. O mago deles me ataca, acredito eu. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá porque o mago deles me ataca. Hum, vai tomar. Vai tomar nas costas esse maluco aí. O cara que bateu no Denan... Nossa, deu muito bom isso aqui. A gente conseguiu fazer os inimigos se separarem. Machadão nas costas do cara aqui. Toma, cuzão. Otário. O velho, careca brocha... Ele vai dar mais dano nesse cara aqui. Ô, louco. Toma. Cox, eu posso recrutar um reptiliano, mas eu não tenho... É... Nenhum inimigo reptiliano aqui. Ahn... Vamos vir pra cá pra frente com o velho pra gente poder atacar quem tá mais na frente. Nossa, mas eles atacam a gente também, né? Não tem problema, não. Ahn... Vem pra cá, Samu. Cura o velho. Não, peraí. Mas o velho tá com a vida cheia, né? Não precisa curar o velho. Ahn... Vamos manter a vida do velho topada? Nunca se sabe. Ele pode tomar um dano muito forte. Denim. Nós, 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 os maus e os maus, não podem aguentar ataques da linha de frente. Mantemos na backline, é onde possamos dar suporte para os guerreiros de longe. Ok. Blá, 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 blá. Ela tá ensinando coisas básicas ainda. Sibiu são suportes, galera. Os mages são ofensivos. Ahn... Vamos lá. Ahn... Posso matar esse merda aqui. Posso matar esse cara aqui. 91. Aqui vai dar mais dano porque eu tô high ground. Olha! Skill level up. Ahn... Tremendo shot. Isso aqui eu... No próximo turno eu vou dar um dano muito fodido no cara. Ahn... Ahn... Aqui eu vou dar um porradão nas costas do cara aqui, mano. Mano, não sei se ele vai morrer. Deixa eu ver. Vai tomar, otário. Pronto. Tirei bastante dano até. Vamos vir pra frente aqui. Ahn... Essa valquíria aqui... 146 de vida que o maluco tem. Ahn... Vamos bater nele até ele morrer. Toma! Nossa! Não morreu ainda. Vai morrer no próximo turno. O guerreiro atrás dele deu... Deu pincer nele, que é uma passiva. Mais uma... Mais uma dica, Denon. Se você passar perto de uma carta azul no campo de batalha, pegue ele. Isso pode prover buffs e ajudar você pelo resto da batalha. Ok. Ataques mais fortes, críticos, blá, 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 blá. Só pode ter um 12 ativo, blá, blá, blá. Beleza. Então, vão aparecer essas cartinhas do campo de batalha. A gente pega... Cara, o cara pariou uma flecha. Beleza. Vão aparecer as cartinhas do campo de batalha. A gente pega elas. Ganha bônus de dano. Maravilha. Maravilha, Rogério. Ahn... Tinha que matar esse cara, né? Pera aí. Bate nele com escudo. Morre. Pronto. Morreu. Acabou. Vou pegar nada ali em cima, não. Might Impact a gente usa no próximo turno. Se ele me bater, eu vou dar counter nele. Então, Might Impact vai dar mais dano nele. Então, vamos lá. Vulcan Lance. Ele é de raio. Terra dá mais dano em raio, né? Vamos ver. Puta merda! Eu acertei meu aliado, velho! Que idiota, cara! Eu devia... Eu devia... Ai, meu Deus do céu! Que idiota, cara! Eu acertei meu aliado sem querer, mano. Ai, cara. Como é que eu usava a parada do Tarou? A cartinha, pô. Ahn... Agora já era. Meu Deus do céu, mano. Que coisa mais idiota. Eu me esqueci que tem essa mecânica do game. Que isso é a trajetória da magia. Droga. O cara fugiu. Opa! Deu miss. Meditate. Nossa, Meditate é passível. Esse cara vai dar muito dano na gente. Nossa, esse cara vai dar muito dano, mano. Caralho! 88, mano! Vou ter que curar o amigo ali. Dá pra curar ele daqui? Dá pra curar o desgraçado daqui. Pronto, 106. Ainda bem que eu tô curando bem, mano. Não pode mais dar esses mole não, cara. Bloqueou. Nossa, o cara é profissional. Ufa. Ufa aqui. Cadê? Putz, mas aí... Eu não vou chegar no cara, velho. Na moral, eu vou ir pra cima. Não tô nem aí. O mais longe possível aqui. Ó, uma carta de ataque. Que carta é essa? Skill Trigger. Mago vai tomar flechada. 244. Toma! Caralho! Tomou um crítico na fuça. Tá. O Valkyrio. Que é o nosso personagem aqui. Eu acho que é melhor vir pra cima desse arqueirozinho aqui. Porque os outros personagens estão muito ali embaixo já. Toma, 99. Se fudeu. Tá quase morrendo, mago. Ahn... Acho que o certo é matar o inimigo que já tá na merda, né? O problema é que eu vou gastar mais skill que eu não precisava gastar. Nossa, não morreu não. Não morreu não. E a gente dá o pôr skill. Vamos usar de novo. No próximo turno a gente mata esse cara. Dizem que ele fosse morrer, mano. Por a gente! Beleza. Concentration. Maravilha. Spellstrike. Nossa, esse mago tá muito forte, cara. E esses Spellstrike dele. Vamos vir pra cá. Eu tenho que dar muito... Muita atenção agora à trajetória da magia. Magia. Vai pegar no aliado. Ó a merda. Vai pegar no aliado. Puta merda, hein, mago? Mago, hein? Ô, mago. Sacanagem, mago. Eu acho que aqui não pega em aliado, não. Deixa eu ver. É, mas também não tem range de lugar nenhum. Beleza. Seguinte. Vamos só subir aqui, mano. Não tenho o que fazer aqui. Poderia pegar a cartinha lá, mas não vou pegar nada, não. Você não precisa andar. Mas vamos andar pra ter range dos aliados e curar eles. Pouca vida. Muita vida. O mago tá com muita vida. Não precisa curar ninguém, não. Tá todo mundo bem. Ok. Magia de novo. Putz, tem que curar o amiguinho agora, mano. Acho que a Valkyria cura, né? O personagem Valkyria cura e dá dano. O Vice sempre cai no chão, mano. Coitado. Já é a segunda vez que o Vice caiu no chão. Tudo isso porque o personagem Vice é um idiota, tá? É só ele não ir pra cima que ele não morre. Mas ele escolhe ir pra cima mesmo assim. É. Isso aqui é um inimigo, né? Isso aqui é um inimigo. É. Pronto, morreu. Acabou. Nossa, o Danan tava bem aqui. Eu preciso derrotar o personagem principal pra encerrar? Ou basta eu derrotar... Ou eu tenho que derrotar todo mundo? Ah, o Orba morreu. E aí? Não... Não queria morrer num lugar como esse assim. Morreu. Acabou, né? Acredito eu. Ah, acabou. Era só matar o Orba. E a gente ainda cumpriu um bônus objective. Dois, na real, né? Crossbow, Leather, Cajado, Amuleto caro, de mais XP, Rob. Bronze Over It. Isso é dinheiro. Mage Mark é pra dar upgrade. Blessing Stone. É. Vencer com o Clérigo e usar magia pra curar. Legal. Canopo se juntou a party. Beleza. Ele não tem outro elmo. Bronze, Leather. Como é que eu equipo ele? Vamos aceitar ele. Canopo se juntou à Ordem dos Arrombados. Beleza. Vamos chegar em Crisaro. Derrote o líder inimigo. Use magia pra curar. Obtenha uma carta de buff. Legal. Vamos lá. Todo mundo aqui. Comecem bem atrás vocês. Começa você aqui perto. EG, mano. Todos os milizão no meio. Vambora. Scout. Vamos ver o campo de batalha. Tem morto vivo aqui, mano. Morto vivo, fantasma. Que isso? Que isso? Pantarma. Esse Donalto vai ser um aliado, não vai? Provavelmente. Esse padre aqui. Ele é um padre, mano. Divine, exorcismo. É, esse cara deve ser um aliado. Ele vai ajudar a gente, provavelmente. Vamos lá. Vamos pra batalha. Os amiguinhos vão vir junto, que são guests. GG. Grande pai, eu nunca vi mortos-vivos tão fortes. O necromancer usa a alma dos homens para, por esporte. Pera, ele falou em rima? Ele tá rimando e eu traduzi certinho. Durmam almas. Abracem a espera do outro lado, do outro mundo. Sei lá. Do além mundo. Ah, ele é um exorcista, mano. Eu acertei. Nada aconteceu. O quê? Impossível. Meu exorcismo falhou. Hum, talvez os corpos precisem ser derrotados antes de serem colocados pra descansar. Beleza. Tem que derrotar o esqueleto antes de desvacizar. Um exorcismo é um exorcismo, né? Não, não é uma palavra. Beleza. Ele precisa aguentar até um tal de Leonar. Precisa aguentar até o reforço chegar pra ajudar um tal de Leonar. Chegamos. Nós somos os reforços. Lá estão nossos salvadores. Grande pai sorriu sobre nós esse dia. Essa mulher é a necromântica que tá revivendo os bichos. As pessoas. Nós só precisamos aguentar até o retorno do mestre Nibets. Não dê... Não dê a eles nenhuma chance. E não mostrem... Não dê a eles nenhuma chance, basicamente. Vambora. Então tem que derrotar os esqueletinhos da mulher. É proteger o nosso querido exorcista ali. Acredito que esse maguinho deve ser fraco contra a porrada, né? Fantasminho. Obviamente. Tá bom. Seguinte. O nosso voador. Ele tem habilidade de quê, meu cara? Machado e arco. Vamos só vir pra frente, porque... Vamos só vir pra frente mesmo, porque... Não tem muito o que fazer aqui, não. Encerra aqui. Pra ter rende de atacar as caveirinhas, mano. Deixa eu aumentar a velocidade. Vambora, arqueiro. Ali tem MP. Mas eu não vou descer pra pegar aquele MP, não, mano. Eu vou pegar esse aqui de magia. Vou pegar o... Spell Strike que tem aqui em cima. O do MP eu não vou pegar, não. Vamos direto. Direto. Enfrentar os esqueletos. Opa, apareceu um dano ali. Será que o esqueleto vai conseguir pegar? Será que o esqueleto vai roubar o ataque ali? Se cura, velho. Se cura, maluco. Aê. Beleza, tamo safe, galera. Tamo safezaço aqui. Se aproxima um pouquinho. Não. Ai, droga. Ah lá, a cura dá dano. Ah, a cura dá dano. É verdade, né? Tem essas paradas no RPG. A cura dá dano em esqueleto, essas coisas. Eu me esqueci do disso. Não tenho range pra acertar ninguém, cara. Não tenho range nenhum, mano. Vou ficar aqui mesmo. Não tem problema, não. Ahn... Flechadão. Beleza. Essa carta faz o quê? Crítico. Boa. Crítico é bom, hein? Lightning Bolt. Isso aqui não vai pegar no bicho. Vai pegar na... Isso aqui vai pegar na... Na... Na pedra ali. Ahn... Beleza. Completamos um bônus objective. Ahn... Vamos pra cima dele? Pra ele não pegar auto-skill card. Pra gente poder tancar esse filha da puta. Qualquer coisa, se der merda, a gente foge, galera. Porque a gente tá longe. Vamos pegar o ataque aqui. Ataque físico. Ahn... Não tem muito o que fazer aqui. Vamos jogar pedra. Vamos jogar pedra. Toma pedra, filha da puta. Bom, é que a caveira vem pra cima. Não é inteligente. Ahn... Vamos pegar isso aqui. E vamos bater nela. Adeus. Agora tem que usar o velho, não é? Pra exorcizar. Ou ele usa sozinho. Acho que o velho usa sozinho o exorcismo, né? Obviamente. Ele é... Ele não é controlado por nós. Vamos lá. Vamos ver. Não, jogo. Não, meu mouse tá zoado, galera. Ah, foi mal, mano. Purei o cara com a vida cheia, mano. Mouse troll, cara. Boa. Velho exorcismo. Boa. Ele é gelo, esse bicho, né? Acho que raia é bom contra ele, né? É, toma. Ele é da puta. Boa, mago. Isso. Pure o exorcista. Pelo amor de Deus. Não deixe o exorcista morrer. Não deixe o exorcista morrer. Não deixe o exorcista acabar. Vou curar ele de novo. Pronto. Topamos o exorcista. Vou pra frente com o arqueiro, mano. O arqueiro é forte. Próximo turno eu vou meter tiro nos caras lá embaixo. É no próximo turno mesmo, porque não tem como agora. O Denan. Eu não quero que o Denan pegue aquilo. Pega isso aqui, Denan. Pega ataque aqui em cima. Atira aqui embaixo. Nossa, deu muito dano, mano. Prítico. GG. Tamo indo bem. Tamo indo bem, galera. Vamos dar pedrada. Pedrada é muito legal, mano. Pronto. Droga. Pastor Valdemiro tá apanhando ali, mano. Eu gostei da roupa do exorcista. É um chapéuzinho bem parecido com a roupa do personagem do filme exorcista, né? Esse jogo é antigo, galera. Pra quem não sabe, esse é um... Esse é um remaster de um jogo antigo. Então é natural que a roupa do personagem seja referência a filmes da época também. Caralho, não vou conseguir curar o maluco, não. Quem tá perto de morrer? Acho que eu... Eu vou ter que curar o Kaspar, porque o... O exorcista tá, tipo, muito longe. Não vou conseguir curar ele. Faz alguma coisa, velho. Se curou. Acho que ele não morre, não, mano. Ele vai ficar se curando e não vai morrer nunca. Posso bater aqui, posso bater aqui, posso bater aqui. Eu vou bater na caveira, mano. Preciso que a caveira morra. E vou flanquear. Ou eu venho pra cá, pra perto. Acho que eu venho... Putz, acho que eu vou vir pra cá, mano. Vou vir pra cá, pra cima. Eu não quero ser foco de ninguém com o mago. Na moral, que ela prefiro bater ao invés de curar um aliado. Aí é foda, né, jogo? Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Vou bater nele normal, vai. Ele apanha normal. Pensei que ele não apanhasse normal. Pensei que ele fosse um fantasminha. E não apanha. Vamos vim aqui pra cima com o nosso arqueiro. Nosso arqueiro... Azul. Posso dar um tiro... Vou dar um tiro no arqueiro deles. Nossa senhora de crítico que você tomou, otário. Putz, a maga deles vai... Ah, é uma guerreira, né, maga? Segui que fosse uma guerreira. A maga tá lá no fundo, agora que eu vi. Pronto, matamos aqui a... Personagem aqui. Não posso me mover pra onde eu quero. Então eu vou sair aqui do... Da frente do... Do meio dos dois. Toma crítico, vagabunda. Ahn... Vou usar Mighty Impact. Não tem muito o que fazer, não. É, agora que ela começou a se mexer, o chefão. Buffou MP. Nossa, mas a gente tá muito safe aqui. Em cima do telhado com os bonecos aqui. Forward, ou acisou, matou. Cara, o que que é esse negócio escondido aqui? Essa carta aqui. Isso que faz? Reset card? Não, não vou pegar isso não. Cara, eu vou curar o maluco que tá no chão aqui, vulnerável, galera. Eu vou curar ele porque ele vai apanhar. A outra personagem aqui em cima... Ela é fraca. Ela é fraca. Ela é fraca, mas ela tá no alto. Então, melhor... Melhor curar quem tá no chão. Deixa eu ver aqui. Vou bater nesse bicho aqui com terra. Não sei se ele é fraco ou contra, mas toma. Porra, cura um aliado. Ela preferiu bater no bicho. Mighty Impact. Vamos lá. Bater nele daqui de cima mesmo. Nossa, filho da puta. Deu parry no meu ataque, mano. Vamos lá finalizar o fantasminho aqui. Posso sair do range aqui ou ficar aqui em cima mesmo? Ficar aqui. Vou vir pra cá, pra perto. Tô nem aí. Vem pra cá, pro lado. Valkyria. Tem algum aliado pra curar aqui? Não, tá todo mundo longe. A magia não pega. Vamos bater normal. Eu sabia que ela ia bater no guerreiro, cara. Agora é afastar... Vamos pra cima dela, mano. Desgraçada. Bateu no aliado. Toma, duzentos. Filha da puta. Onde está mestre Nibete? O que... O que está prendendo ele? Tá perdendo, né? Tá desesperada a necromante. A necromantezinha tá desesperada. Vai perder. Eu vou usar uma folha aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Vou pegar a MP pra mim aqui. Pronto. Recuperei o Ministério Público. Tem como recrutar um humano com vida baixa? Vamos ver. Ah, deu miss. Tentei. Bem que eu imaginei que não ia funcionar. Vamos finalizar essa inimiga aqui, mano. Pronto. Correu. Matamos a Adele. Toma choque, cuzão. O mago precisa de novas skills, galera. As skills dele estão fracas. Sendo muito sincero. Vou bater nas costas desse inimigo aqui. Quem mandou o seu otário? Fica paradão aí, maluco. 55, 87. Toma. Hum, eu podia ter me bufado. Eu não me bufei, mano. Que idiota que eu fui. Vamos recuar um pouco pra cá? Que eu tô com medo de tomar porrada daquela chefona que tá vindo ali. Pô, morreu o fantasma. Eu não tenho exorcismo, né? Então eu vou ter que usar... Não tenho o que usar aqui. Vamos curar o aliado ali. Senão o cara tá fudido. Robe, lightning bolt. Ok. Vou matar esse cara aqui, mano. Toma. 200... 200 na cabeça. Machadão. Boa exorcista. Exorcista é muito foda, mano. Corre pra cá, senão a gente tá fudido. Curar o velho, né? Na real, vou ter que me curar, mano. Não tenho mais poção. Vou usar em mim. Boa, velho. Meditou. Vem pra cá, velho. Não matou. Morreu. Beleza. Tamo safe. Acabou aqui, né? Vai sobrar só a chefona. Vamos meter flechada lá. Pronto. Não precisa bufar nem nada. Acabou. Acabou. Não, jogo. Aí. Bora. Instill lightning. Beleza. Passiva. Essa passiva é muito boa, cara. Eu vou dar muito mais dano de choque agora. Vou dar pouco dano, na verdade. Ela é fraca contra a raia, essa inimiga. Quer dizer, ela é forte, no caso. Ah, porra. Roubou minha vida. Caralho. Ela roubou minha vida, mano. Engraçada, mano. Vai tomar pedrada. Uma pedrada na cabeça, filha da puta. Folha. Cara, eu vou ter que me movimentar aqui. Senão ela vai matar todo mundo, aquela mulher. Vamos se curar. Hum, acho que melhor eu vir pra cá, mano. Curar alguém. Ela não curou ninguém, cara. A nossa personagem não curou ninguém ali. A nossa suporte. Desgraçada. Vamos ter que usar a folha. Eu queria vir pra esse lado aqui. Tem que dar a volta aqui. O que é que isso aqui vai me dar? Eu reseto todos os buffs. Beleza. Não sabia, não. Eu pensei que a reset card resetava outras coisas. Não todos... Cara, essa mulher é muito forte, cara. Mulher desgraçada, cara. Vai tomar, filha da puta. Toma aqui. Nossa, quase morreu. Caramba, cara. Quase matamos ela, mano. Ou é mago? O mago não brilha no early game, coitado. O mago precisa de mais skill pra fazer diferença nesse joguinho. Ah, dá pra voar pra onde aqui. Vou meter flechada nela. Ela vai morrer, eu acredito. Morreu. Mestre Nibeth, mesmo na morte, eu sempre servi você. Desgraçada. Aê. Caramba. Ganhamos sleep, lighting bolt, um martelo. Ganhamos umas paradas boas aí. Aê. Use magia pra curar e obtenha buffs. Todo mundo pôr, mano. É, tava todo mundo no cap, né? Só o vice que não pôr. O excesso de XP foi transformado num amuleto. Legal. São Leona, minha gratidão a você, Denan. Você salvou minha vida. E minhas desculpas a você, Abuna. Essa foi a nossa recompensa por atacar cegamente. Eu já perdi muitos homens do Duque. E eu não sei como vou enfrentá-lo, como vou encará-lo. Eu dou graças que você, pelo menos, esteja vivo. E o Grande Pai nos favorece. E o Nibet, ele se esconde dentro da podridão para além da cidade. Mais além da cidade. Eu quero a cabeça dele. Seja o que for que ele esteja tramando, eu não vou retornar para o Duque de mãos vazias. Você quer... Nossa, você quer acabar com ele rápido? Com esses números? Não deveríamos recuar e reagrupar? Beleza. Ele recuaria, mas ele tem novos aliados. DG, vambora. A decisão é nossa de avançar o meu quadro. Beleza. Eles vão vir com a gente para a gente comandar eles. O Exorcista. Donalto. GG, mano. Circlet, Body, Arm Guard, Medalhão. Eu aceito você, padre. Pode vir. Pode se juntar aos arrombados. Sara, Arqueira. Pode se juntar aos arrombados. É uma Arqueira basiquinha. Ela só dá tiro normal. E temos um Knight. Voltaire. Ele usa um escudo, um martelo. DG, mano. Aí sim, mano. Aí sim, galera. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera, esse episódio. Beleza? Tomamos Crisaro. Recuperamos o nosso aliado. A Pari está ficando grande. Está ficando grandona a Pari. Temos o Exorcista agora, que vai exorcizar os espíritos. A Lifha está sem item. Posso colocar item nela depois. Dar re-estoque no vendedor. Mas é isso, galera. No próximo vídeo a gente volta, onde a gente vai estar conquistando a fortaleza daqui. Que é nível 8, né? Eu vou ter que treinar com os personagens em off. E é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Falou. Comentem aí. Deixem um likezão. E tchau.